Eu trago nesse vídeo várias novidades sobre o Retroid Pocket 3. A gente vai analisar imagens de unboxing dele, ele sendo aberto pra trocar os botões, ele rodando Playstation 2, games de Android, a gente vai analisar se ele realmente é branco ou não, e a possibilidade de ter Retroid Pocket 3 nas Fantastic Colors, que são essas cores que você tá vendo na tela aqui agora. Mas antes da gente começar, se você curte consoles portátiles tanto quanto eu, faz-o saber, se inscreve, clica no sino, deixa o like e considera virar um membro. Começando aqui pelo unboxing, uma coisa que me chama a atenção é que a textura da caixa a gente não consegue ver que ela tem um desenhinho ali no fundo. Em outras imagens a gente consegue ver isso um pouco melhor. Mas gostei do jeito que a caixa abre, o jeito que o console sai ali de dentro, bem diferente dos outros aparelhos. Parece que ele já vem com uma película de vidro, pelo menos quem comprar as primeiras unidades agora em agosto já vai receber uma película de vidro. Ele vem com um manual ali na parte de trás, um cabinho branco USB-A pra USB-C. A primeira coisa que a gente tem que observar aqui nessa imagem é a cor dele. Vamos prestar bem atenção. Segundo o Takiudon, esse console branco, ele não é realmente branco, ele é um pouco amarelado. Ele me parece branco, talvez eu diria que ele é um pouco off-white, que é quase branco, mas não é branco. Mas ele não é amarelado também. Eu achei que quando ele disse amarelado, seria meio que um beige na cor do controle do Super Famicom, ou de repente na cor do controle do Dreamcast. Mas não, eu diria que essa cor é branca. Eu comprei na cor amarela, mas essa me parece ser uma cor bem, bem legal. Essa é a boot screen dele, bem bonita também. O que eu achei meio feinho é esse background que eles já colocaram ali, e provavelmente agora ele vai fazer os ajustes iniciais, é isso. Sempre que você liga um Android pela primeira vez, ou até um Windows, um Mac, você é recebido por uma tela dessa, onde você conecta no Wi-Fi, coloca o nome do aparelho, e faz essas primeiras configurações. Pelo jeito ele já vem com o Google Play Services, você não precisa fazer um root, colocar magis, que é alguma coisa pra colocar Play Store. Ele já vem com o Play Store, isso é ótimo. E também já vem ali com uma série de aplicativos pré-instalados pra facilitar, porque uma das dificuldades é saber qual o nome do aplicativo que é pra cada emulador. Então, por exemplo, o de GameCube, o Wii, é Dolphin, é golfinho. Então, normalmente, até você entrar na comunidade de consoles portáteis, ou na comunidade de emulação, você dificilmente vai saber que o emulador Dolphin representa GameCube. E eles já enviando alguns apps pré-instalados, isso facilita muito a vida de quem tá entrando nesse mundo agora. Uma outra coisa que é muito boa na Retroid, é a facilidade de configurar os emuladores e os jogos. Por exemplo, uma coisa que ele fez ali é clicar ali no Setup e já criar a estrutura de pastas onde você vai colocar os seus jogos. Segunda coisa, ele clicou em Systems e selecionou os sistemas que ele quer que apareça na lista de sistemas dele. Agora, basicamente, é só colocar os jogos nas pastinhas certas e começar a jogar. Uma das grandes vantagens da Retroid é que eles são muito preocupados com a facilidade do usuário receber o console e começar a jogar. E isso a gente não tem como negar, eles são os melhores até agora. Nem o Odin, nem nada da Anbernic e da Polkiri se compara à facilidade de configurar um Android como eles oferecem. Uma outra parte curiosa que o Takiudon falou no vídeo dele, eu já fiz um vídeo resumindo tudo, tô deixando aqui na descrição, é que tinha um problema com os botões. E ao invés deles abrirem e trocarem pra gente, eles decidiram mandar por fora botões e peças extras pra gente mesmo trocar. Tem gente que vê isso como uma coisa ruim, e eu acho que a Retroid só quer o nosso bem. Você compra um Retroid Pocket 3 e já ganha um curso de eletrônica no Sebrae. Mas falando sério, aí eles mostram o Teardown. Não parece ser nada de outro mundo, você só precisa da ferramenta certa. São quatro parafusos na parte de trás. Depois ele tira essa placa, que eu acho que é pra dissipação de calor. E aí ele já começa a tirar só as partes do Gamepad, que não parecem estar muito protegidas, pelo menos essa parte da direita. Ele só tem que tirar ali um cabinho fita, algumas coisinhas assim, mas saiu com bastante facilidade. Obviamente, não é a melhor opção. O ideal é que eles já mandassem pronto pra gente. E também não é uma mudança obrigatória. Eu acho que é o tipo de coisa que você vai ter que sentir se você tá feliz com os botões que já vêm nele ou não. Se você não estiver feliz, talvez você tenha que fazer essa pequena cirurgia no seu Retroid Pocket 3. Um aviso é que depois que a gente abre um console, muitas vezes ele nunca volta a ser 100% mesmo. Não porque ele não vai funcionar, mas é porque às vezes na tentativa de abrir ele, a gente pode fazer ali pequenas feridinhas na carcaça, que pra algumas pessoas que tem toque feito eu, essas feridinhas machucam o nosso coração. É o jeito. Eu com certeza vou ter que abrir, vou ter que trocar aqui na frente de todo mundo, talvez até na live de unboxing. Assim que eu receba ele, a gente liga, testa um pouco, e eu já abro e faço essa troca ao vivo na frente de vocês, pra gente ver se é fácil mesmo ou se é muito difícil. Mas aproveitando, já me conta aqui nos comentários se você prefere que eu faça isso em live, ou se você prefere que eu faça um vídeo separado de tutorial ensinando a desmontar e montar e trocar os botões. Posso fazer isso sem problemas. Eu já tenho bastante experiência com mod, já fiz aí algumas dezenas de mod, talvez. E tenho bastante dica pra dar pra vocês sobre cuidados e como não danificar o seu console. Agora vamos partir pra parte braba. Quem tá acompanhando aqui os gameplays de Retroid Pocket 3 no canal, sabe que eu tô pedindo no canal da Retroid pra testar Playstation 2 e mostrar o FPS na tela. E finalmente, nossos pedidos foram atendidos, eles estão mostrando aqui o FPS, e Monster Hunter 2 de Playstation 2 tá rodando a 100% de velocidade, bastante bem ali dentro do Retroid Pocket 3. A gente já sabe que o RP3 roda alguns jogos de Playstation 2, eu já fiz testes de Playstation 2 dentro do Retroid Pocket 2+, vou deixar um vídeo aqui na descrição, mas não são todos os jogos, são jogos mais leves, menos intensos. Não é um console feito pra rodar Playstation 2, isso é um extra. Que pode ser que funcione, pode ser que não, a gente tem que ir testando jogo por jogo. De qualquer forma, Monster Hunter 2 parece ser bem jogável, e os gráficos são bonitos, eu, pra ser sincero, nunca joguei antes. Será que tá com muito frame skip e eu não tô percebendo? Como eu não joguei, eu não sei exatamente, me conta aqui nos comentários se tá com frame skip ou não. Mas vamos partir pra algo que tá rodando muito bem aí dentro, que são jogos de Android, principalmente aqui o Streets of Rage 4, que acabou de ser lançado, é um jogo bem bonito, uma homenagem aos jogos antigos, com gráficos modernos, ao mesmo tempo mantendo a mesma tradição dos jogos Streets of Rage. E ele tá bem tela cheia, tá ali 40 FPS, 39 FPS, ótimo console pra se jogar esse tipo de jogo, tô bem feliz com isso. Quem quer jogar jogos de Android, eu acho que o Retroid Pocket 3 vai ser uma ótima opção. E agora, caso você não saiba, o Retroid Davi, ele é o porta-voz da Retroid na comunidade oficial deles, e uma pessoa perguntou sobre a possibilidade de lançar Retroid Pocket 3 nas cores Fantastic, que é uma edição especial da Retroid, feito pro Retroid Pocket 2, com cores transparentes, muito, muito bonitas. E segundo o Retroid Davi, existe uma chance de 50% das cores Fantastic serem lançadas antes do Natal. E talvez, se você quer muito uma cor Fantastic, já manda um e-mail pra eles, menciona que tá chegando aqui pelo meu canal, e fala lá pra eles, por favor, libere as cores Fantastic antes do Natal. Eu amo as cores Fantastic, e se eu gostar muito do console, pode ser que eu venda o meu primeiro, e compre um segundo Retroid Pocket 3, só pra ter nessas cores, que são... finas de bonitas. Lembrando, se você não viu o vídeo que eu fiz há dois dias atrás, sobre o Retroid Pocket 3 ficar disponível no AliExpress, checa a descrição, que essa informação é muito importante pra maioria dos brasileiros. Se você curte o meu conteúdo, lembra de se inscrever, deixa aquele like. Muito obrigado por fazer parte dessa jornada, meu nome é Victoria, e mini como sempre, eu volto no estante. Tchau.